Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Últimas Notícias. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, já vai deixando o like para ajudar o canal. Regina Cazé faz campanha para Douglas Silva continuar no BBB22. Regina Cazé manifestou sua torcida para Douglas Silva continuar no BBB22. O ator está no paredão com Nayara Azevedo e Artur Aguiar. Estou aqui totalmente tipo a dona Lourdes, estou aqui totalmente amor de mãe, para dizer que preciso de vocês para que o Douglas Silva fique na casa do BBB. O que ele tem para falar, para mostrar é a realidade da maioria dos brasileiros, mas que muitos outros brasileiros precisam conhecer. Desde que nasceu, tudo para ele era não, mas o Douglas foi uma força, uma potência, um milagre e virou um grande sim. Agora é a hora de dizer hashtag Ficade, é gente, assim que nós queremos para o Brasil, né? Pediu a atriz e apresentadora. Regina gravou um vídeo explicando por que o amigo não pode sair da casa mais vigiada do Brasil. Oi gente, bom dia. Eu estou aqui totalmente amor de mãe, coração de mãe. Eu avisei, né? Quando o Douglas entrou na casa do BBB que eu ia passar pano, que eu ia fazer qualquer coisa. Eu acho que eu já liguei para umas 200 mil pessoas, desde que eu acordei, começou a atriz. Eu acho realmente importante que o Douglas fique na casa. Ele tem tanta coisa para contar da vida dele, que até hoje ele não contou para ninguém, que a gente sabe. Ele tem tanta coisa para contar do que é ser um cara preto, que nasceu na Kelsons, comunidade na Penha, zona norte do Rio, que virou artista, que foi para o Emmy. Que o filme foi indicado para o Oscar, sabe? Tudo isso é muito importante a gente ouvir e sentir. Fora que ele dança bem para caramba, que ele cozinha bem para caramba, que ele é uma pessoa maravilhosa. Às vezes, ele pode ficar inseguro, pode vacilar, como qualquer um de nós. Mas olha, o que ele tem para mostrar e para contar é muito importante que o Brasil veja e ouça. Pensa um pouquinho. Tem três pessoas no paredão. Qual delas, ou qual é aquela que precisa sair? Quem você acha que tem coisas mais fortes, potentes, emocionantes, importantes para dizer? Qual delas? O Douglas precisa ficar. Fica, DG. Eu conto com você. Por favor, junta com a gente. O Douglas tem que ficar na casa. Um beijo. Vota aí. Ah, e uma coisa muito importante. Assiste o vídeo que eu vou postar a seguir, aqui nos stories e no feed. E se você puder, posta e compartilha com muita gente. Conto com você para o Douglas ficar. Fica, DG. Manda quem você não quer saber ir embora. Vota muito para ela sair. E aí, ó, que achou da notícia? Comenta aí. E até a próxima. Oi, gente. Bom dia. Eu estou aqui totalmente amor de mãe, coração de mãe. Eu avisei, né? Quando o Douglas entrou na casa do BBB, que eu ia passar pano, que eu ia fazer qualquer coisa. Eu acho que eu já liguei para umas 200 mil pessoas desde que eu acordei. Eu acho realmente importante que o Douglas fique na casa. Ele tem tanta coisa para contar da vida dele, que até hoje ele não contou para ninguém, que a gente sabe. Ele tem tanta coisa para contar do que é ser um cara preto que nasceu na Kelsons, que virou artista, que foi para o Emmy, que o filme foi indicado para o Oscar. Tudo isso é muito importante a gente ouvir, a gente sentir. Fora que ele dança bem para caramba, que ele cozinha bem para caramba, que ele é uma pessoa maravilhosa. Que às vezes pode ficar inseguro, que pode vacilar, como qualquer um de nós. Mas olha, o que ele tem para mostrar e o que ele tem para contar é muito importante que o Brasil veja, que o Brasil ouça. Pensa um pouquinho. Tem três pessoas no paredão. Qual delas ou qual é aquela que precisa sair? Quem você acha que tem coisas mais fortes, potentes, emocionantes, importantes para dizer qual delas? O Douglas precisa ficar. Fica, DG. Eu conto com você. Por favor, junta com a gente. O Douglas tem que ficar na casa. Um beijo. Volta aí. Ah, e uma coisa muito importante. Assiste o vídeo que eu vou postar a seguir aqui no stories e no feed. E se você puder, posta e compartilha com muita gente, tá? Conto com você para o Douglas ficar. Fica, DG. Manda quem você não quer saber, embora, tá? Vota muito para ela sair. Um beijo.